Olá, eu sou a Cida do Criatório Aves Alves, eu sou zootecnista e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre ovos com defeito. Por que isso acontece? Você já viu ovo dentro de ovo? Esse fenômeno, ainda que pouco comum, é perfeitamente natural. O ovo começa como um ovócito e viaja por todo o trato reprodutor da galinha até que desenvolve sua casca na reta final. Acontece, às vezes, que a galinha ovula novamente quando ainda não expulsou o ovo que estava em desenvolvimento. Nesse caso raro, pode acontecer que o ovo que estava mais desenvolvido seja absorvido pelo ovo que está descendo e assim se forma um ovo maior. O resultado disso é que o ovo, ao ser quebrado, revela outro ovo completamente formado. É muito raro, mas pode acontecer. Se você já passou por essa situação, conta pra gente aqui nos comentários. O que é isso? Essa é uma das anomalias que mais incomoda o consumidor. Ao quebrar o ovo, aparece uma substância pequena, vermelho ou marrom, flutuando na clara ou sobre a gema. Pode ser devido a uma pequena hemorragia no processo de ovulação ou devido a descamação dos tecidos internos do aparelho reprodutor da galinha. Não há problema algum em consumir esse ovo. E essas pintas na casca do ovo? Essas pintas marrons, ou podem ser brancas, indicam problemas como excesso ou deficiência de cálcio na dieta da galinha, ou defeito no seu conduto reprodutor. Esse ovo pode ser consumido sem problema algum. E essa casca? Ela parece normal, mas é extremamente áspera ao tato, como se fosse uma lixa. Essa textura se deve ao acréscimo de depósito de cálcio e pode ser indicativo de galinhas velhas ou submetidas a excessivo estresse. Esse ovo pode ser consumido. O sangue na casca pode ocorrer quando a galinha sofre uma pequena lesão ao expulsar o ovo. Geralmente, isso ocorre em frangas no início de postura. Com o tempo, isso para de acontecer. E o ovo com a casca mole? Em algumas regiões, ele também é chamado de ovo de pele. Isso ocorre, geralmente, em frangas em início de postura, pois seus órgãos reprodutores ainda não estão totalmente formados. Aves com deficiência de cálcio também podem apresentar ovos com a casca mole. E aqui vai um alerta para os criadores. A bronquite infecciosa pode causar deformações tais como produção de ovos com casca mole, casca rugosa ou sem casca. E os sintomas clínicos da bronquite são secreção nos olhos, coriza e espirros, risco de cegueira, inchaço da cabeça e redução da postura. Fique alerta, a melhor prevenção é a vacina. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigada. Música Música